Salve, salve, galera do YouTube, Oliver aqui, estou aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje vocês podem ver mais um vídeo de Pokém MMO. Hoje, rapaziada, eu vou estar aqui fazendo ranqueada do Overuse, uma, duas ou três no máximo, um videozinho mais curto aqui pro canal. Hoje eu vou estar aqui utilizando aqui essa Mailote aqui com o AT do meu falecido amigo, não na vida real, é que ele não joga mais. E bem, o Dredigo FK, um brasileiro aí que tinha coroa, pá, ganha o torneio, pá, era um cara de gente boa também. Ele era aqui da Vol, mas ele parou de jogar, infelizmente. Mas eu estou aqui em uma Mailote com o AT dele, que não é minha, tem prestada, mas eu acho que é ofensiva, feita aqui pra Neverused, e eu vou estar aqui utilizando ela em Overused e ver o que acontece. Ela tem a mesma habilidade, a mesma habilidade da Raiden Ability do Emporium, que é basicamente uma Defiant, só que por ataque especial, né. Quando ela tiver um status diminuído, assim, tipo um Intimidate, um Defog, ela aumenta esse ataque em dois. É como se ela dasse um Nash Plot a cada vez que diminui o status dela. Então é uma habilidade bacana, eu botei ela aqui junto com o Glassdoor de sujar, o Glassdoor lixinho, né, como foi apelidado ali pelo Kosei, o Glassdoor de sujar campo. E também o Serpere aqui, porque ela também se beneficia aqui do Defog, não tanto quanto a Mailote com o Emporium, mas ela se beneficia do Defog. E só porque sim, sabe, o time em si tá ruim, é meio óbvio isso. Eu não quero jogar mais de 4 rankeds com isso, porque eu provavelmente não vou me dar muito bem. Mas, deu aqui vontade de, sei lá, brincar um pouquinho. Então a gente vai brincar um pouquinho aqui com as Cobronas. Aí eu vou brincar com as Cobras. Eu vou ficar no meio delas, Cobras, Cobras. Ah, lá ele. Bem, sobre o resto do time, tem aqui o Gengar Bold, o Gengar aqui de Toxic Spikes, Hex, Will Wisp e Trick. Que eu não sei se eu já mostrei aqui esse Gengar, eu vou estar fazendo um vídeo especificamente só pra esse Gengar aqui no canal, não vou falar aqui muito sobre ele. Tem aqui um Cizer Band de um time e um Hydreigon Scarf pra complementar, rapaziada. Então é isso, eu vou estar aqui iniciando e vamos lá. E rapaziada, eu começo aqui a primeira batalha do vídeo. O nosso oponente aqui é o jogador apelidado como Filets, 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 deve ser da Itália, eu acho, não sei. Só sei que tem aqui Cizer, Terranitar, Gartion, Pemãozine, Rotomash e Serpere, ok. Nossa, Mamozine é bem chato contra o meu time. Mas bem, eu vou estar aqui iniciando com o que? Eu não sei com que Pokémon exatamente eu começo aqui, ele tem um roto em um Mamozine, então... Não sei se eu vou estar começando realmente com o Glyscore ou ali com algum outro Pokémon. Mas eu acho que eu vou estar começando com o Hydreigon. Então eu vou começar aqui com o Hydreigon mesmo, duas seguidas ali pra ele, eu vou estar acabando com essa palhaçada, né? Porque ele não vai ter essas seguidas ali pra sempre. E eu vou ter que dar o turn aqui no primeiro turno contra esse Mamozine. Ele não deve dar esse charge de qualquer forma, então o turn aqui eu mereço fazer. Eu tenho duas entradas aqui pra esse Mamozine, eu não sei se eu já aciono a MyLogic... Na verdade eu vou acionar a MyLogic sim. E bem, eles devem achar que essa MyLogic é o meu time aqui é bem diferente, né? Então eu não sei o que eles vão esperar. Infelizmente eu vou estar levando aqui um dano... É, 27%, não é tão alto assim quanto eu achei que seria. Eu achei que seria um pouco maior. E bem, agora o que eu faço? Porque ou vem o Hydre... ou vem a... o... com a nome? Ou vem a Sword Battle ou vem o Rotom Ash. Eu posso estar fazendo aqui uma Double e trocar aqui e tomar vantagem dessa situação. Ou eu posso simplesmente... Tá dando aqui Hydro Pump e dar um dano. Eu vou estar fazendo aqui o que eu quero. Eu vou estar indo aqui pro Hydreigon. Veio aqui exatamente o Rotom, exato, perfeito. E eu vou ter que dar outro e... Não, eu vou dar Dragon Pulse mesmo. Mesmo correndo risco aqui do Tyranitar ser a South Vash. Ou simplesmente ele ir Tyranitar ou de qualquer forma eu vou estar dando Dragon Pulse. Porque ele tem a chance dele ficar, ele ficou exatamente. E a gente vai dar um dano nesse Rotom e ele devolta o Switch. Dar um dano aqui no Rotom é bom. Bem bom pra gente. Porque dois Hydro Pump já devem ser o suficiente pra matar o Rotom. Eu não sei se é. Tô sim superestimando a MyLogic. Mas eu acho que... É, acho que... Não sei, não sei, não sei. Só sei que agora veio aqui o Tyranitar e o que eu vou estar fazendo, mano. Como provavelmente vem um golpe de gelo e eu tenho aqui uma certa fraqueza gelo. Eu vou estar indo pro Insider. Obviamente pode estar vindo em Stone Edg. Infelizmente eu não tenho o que fazer aqui contra o Tyranitar além de ir pro meu Insider. E ele deu esse punch. Mano, a batalha tá frenética, frenética demais. E eu vou estar dando agora em um turn. E o turnizando aqui na cara desse Tyranitar. Tem bem padrão, né, o do meu inimigo. Inimigo não, o adversário, né. Porque... Porque... Somos todos aqui irmãos. Mentira. Só sei que agora veio aqui o Sajj. Vai estar levando um dano legal. E eu vou finalmente estar podendo setar Hadjard no time do inimigo. Deu aqui um ótimo dano. O U-turn. 33%. 32,2. Eu acho. É. É, 32,2. 33 não. 32,2. Agora a gente dá aqui o Steve Rock e suja o campo do inimigo. O que é muito bom. Agora o que ele vai estar fazendo? Provavelmente eu dei o turn. Eu não teria deixado... Ele tinha um rótulo de graça e ficou aqui na cara. Talvez ele foi pra um iminente substituto, mas... Não é o melhor play a se fazer aqui nessa situação. Agora eu tenho aqui várias escolhas. Eu não vou estar deixando ele dar defog de qualquer forma. Eu vou estar dando aqui taunt. Nesse... Nesse rótulo. Ele provavelmente vai estar dando defog e não hydropunk. Porque eu tenho um Master Battle e um Hydrego na costa. Então inicialmente ele vai estar querendo limpar o campo pra estar trocando depois com o rótulo. Tá trocando o rótulo ali e indo ali pra um Tarenitar. Caso eu fosse pro Hydrego. Ou ali se eu fosse pra Serperior. Não sei o que ele ia estar querendo fazer. Mas aqui agora eu posso dar spikes no campo dele. Eu tô em dúvida se eu dou spikes. Ou se eu simplesmente troco. Bem, eu acho que eu vou simplesmente trocar. Eu posso me arrepender por essa... Por essa decisão? Posso. Mas, mano. Eu vou prezar aqui pela vitória. E aqui pra Serperior. Eu acho que vem a handropump exatamente. Ainda errou. Perfeito. Porque a vida da Serperior fica cheia. E isso é muito bom pra gente. Leaf Storm aqui. Se ele for pro... Pro Insider eu dou a Hydra... Raiden Power Fire. Se for pro Tarenitar. Eu simplesmente dou a Juga Drain. Depois. Ou... Talvez o Leaf... Né. O Leaf não mata. Inicialmente. Tudo bem. De qualquer forma eu vou ver o Insider. Não vou nem falar o que eu faria ali pro resto do time. Porque eu acho que vocês já sabem também. Não é? E agora. Com o Insider em campo. Eu só dou a Raiden Power Fire. Ele não deu o Bullet Punch. O que é muito bom pra gente. E aí a gente mata esse Insider. Eu não sei porque ele não deu o Bullet Punch. Eu queria saber. Mas de qualquer forma. É muito bom pra gente. A gente ainda tem um Gengar com vida cheia. O Insider já levou um daninho. O Mylord já levou um daninho. O Glass, ele recuperou quase toda a sua vida. E o Pokémon que veio aqui a campo. Foi o Mamoswine. O Mamoswine aqui, mano. Ele vai dar a X Charge. Vai dar aqui um dano legal na gente. 57%. O que significa que ele não é Choice Band. Nem Never Met Eyes. E bem. Sei lá. Sesh. Talvez. Não sei. Se você quer a gente dar a Juga Drain. E como o Mamoswine tem um HP legal. Um HP bacana. A gente vai estar recuperando um bom HP também. E ficando ali com 86%. Então provavelmente eu venho aqui um sweep com a Serpator. Eu digo provavelmente porque a Serpator inimiga pode dar um Glade agora. Ou pode simplesmente dar Lifestorm. E depois dar René Perf... Não. Se bem que não mataria porque eu sou Assalte Veste, né. Só sei que... Não sei. Vem o que? Um Glade? Não. Vem só um Lifestorm mesmo. Agora ele buffa o SP Attack também. E a minha Serpator agora ela pode dar a Juga Drain. Pra estar nocauteando a Serpator inimiga. E tá pegando um HP a mais. Porque a Juga Drain já mata. Ele dá René Perfire. Ganha aqui a Speed Tide Decisiva. Só que não me mata porque eu sou Assalte Veste. Dando míseros 45%. Enquanto eu dou a Juga Drain. E mato a Serpator inimiga. E recupera ali uma porcentagem de vida. Caso o Tyranitara e o Garot Shope não forem Scarf. Só a Serpator aqui vai ter matado os 6 pokémons adversários. Por que isso aconteceu, Oliver? Porque ele deixou. Ele poderia ter dado o Bullet Punch. O que, né. O Bullet Punch mais esse char já... Nem. De qualquer forma, mano. É isso. Agora ele aceitava. O Dolif Storm aqui só pra ganhante mesmo. Talvez não mate se ele for careful. Ok. Mato aqui. E o que acontece é que se o Tyranitara não for Scarf. Beijinho no ombro. Não sei. Só sei que muito bom o Serpio aqui de início. E, bem. Eu vou simplesmente deixar vocês aqui com esses dois gigadinhos que eu vou dar tanto no Tyranitara. E no Rotomash. Na verdade, não. Porque o Bonitão aqui... Sei lá. Deu o reje kit e simplesmente foi embora. Desconectou. E, bem. Esse foi o primeiro jogo. Vamos pro próximo, rapaziada. A maior que eu não consigo fazer nada aqui. Afinal, não é que... Vocês sabem que quando eu faço vídeos sem sempre... Não sempre, mas geralmente tem um Pokémon de stack. E o destaque desse vídeo seria a MyLogic. Mas ela não é realmente um destaque desse vídeo. É mais um vídeo à toa. Que, por acaso, tem uma MyLogic Speaks aqui. Mas, bem. Tanto faz, sinceramente. E, bem. Pra Overused, inclusive. Seria melhor ela ser com Max Speed. Não Max HP. Lembrando que essa MyLogic foi feita aqui pra Neverused. Quando ela caiu ali. MyLogic Modest aqui foi usada. E ela ainda é usada. E é um set até que legal aqui. Apesar de não ser o set mais usado dela. Eu imagino que... Eu não sei se Calm, Bold ou Modest. Eu não sei qual é mais usado. É Calm, ok. É justo. Porque, na minha opinião, Calm é o melhor set dela. Não só... Ah, olha essa merda. Não só na... Ai, como eu não perdi já. Eu já perdi, na verdade. Não só na Overused. Calm é o melhor set dela. Não só na Overused. Como na NU também. Eu acho que até na UU. Pra quem quiser testar a sorte com ela. Apesar de que eu imagino que a taxa de vitória dela em Underused seja bem baixa. E, bem. Deixa eu ver aqui. Bold. É, ela é mais usada. Mas, olha só. 37% de taxa de vitória. Bem pouco. Bem. Como vocês já viram, eu caio com time chuva. E eu não sei o que eu posso fazer contra isso aqui. Ahn... É bem... Bem um jogo de fé com o Botafogo, né? Que é a minha Sair Pattern. Vou tá começando com... Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu vou tá começando com... Eu preciso da Toxic Spikes aqui. Também sujar com... O Ferrotorne. O Ferrotorne? Não. Não. Não sei. Não sei. Não sei o que eu tô falando. Eu vou tá começando com o Glascar. Não sei se Gengar aqui era o melhor lead. Porque eu preciso de Toxic Spikes aqui no campo. Por causa da Kingdra e do Crown Out. É muito bom dar Toxic neles. Só sei que... Nada sei. E eu vou tá dando a Kiss Rock de início. Não sei se ele vai dar a Scald direto. E já matar o meu bichinho de cara. Ou se ele vai dar o turn. Ok. Normalmente dá um turn. E ele fez isso também. Bem... O Surf com certeza... O Surf nem Hydro Pump nem Water Ball. Deve matar a MyLogic aqui em 2 hits. Nunca. Mas Darkometro talvez mate em 2 hits. Mas eu não sei. Mas eu sei que eu posso tá pelo menos contando com a MyLogic aqui. Nesse início de jogo. Isso aqui é muito bom. Ela deu aqui. Ele deu Water Ball. E deu quantos? 40%. E bem mano. Eu vou tá dando a Scald. Eu vou tá dando a Scald. Eu vou tá dando a Scald. Ok. Ele trocou. Foi para o Ferrotorne. E o Ferrotorne que apesar de ser uma MyLogic Speaks. Não vai tá levando muito dano. Porque é uma MyLogic. Não. Nossa. 43%. O que indica que esse Ferrotorne aqui não tem EVs na SPDF. Imagino. Porque 43% é muita coisa. Porque a MyLogic assim não é... É uma MyLogic gente. Não é um Deus. E bem. Eu vou tá aproveitando aqui essa oportunidade. Pra tá indo pro meu Gengar. E tá citando aqui as Toxic Speaks que eu quero. Porque né. A MyLogic já não aguenta mais 2 Greer Ball. E ele deu Bullet Seed. O que é muito bom. Eu acho. Não. É. Não sei. Tanto faz eu acho. Só sei que agora. Eu coloquei com a Black Sludge. Ele nunca que vai tá jogando aqui a Kindra. Ele vai tá dando aqui Shrook. Então o que eu consigo fazer. É dar Will Wisp. E tá queimando aqui esse Ferrotorne. Então o Gairo Ball dele dá um dano menor. Mas... É. Ele deu o Shrook. Mas é o que eu já esperava. E agora eu dou Toxic Spikes. E seta aqui Poison no campo adversário. Pra tá pegando aqui essa Kindra. E dar algum dano nela. Porque eu... Eu posso tentar ganhar. Eu não acho que eu vá conseguir. Mas eu posso tentar. Sabe. Ele foi direto pra Kindra agora. E não levou o bagulho. Ou não levou Toxic Spikes. Eu acho que ele conhece o set. Infelizmente. E agora é... Decidir. Se eu nocauteio. Quem eu nocauteio. Se eu nocauteio. E o que eu faço aqui, mano. Eu honestamente não sei. Eu acho que... Eu vou fazer uma escolha ruim agora. Porque eu me conheço. E eu não sei agora se eu nocauteio aqui. Saco, né. O meu... A minha MyLogic. Ou se não. O meu Gairo... O meu Gleisker. Não sei. Tô pensando aqui. Porque... Eu vou... Eu vou... MyLogic da Uribe Ball. Aí... Uribe Ball. Aí eu entro com... 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 A chuva vai acabar. A chuva vai acabar. No próximo turno. Ah... A chuva vai acabar. No próximo turno. A chuva vai acabar. No próximo turno. Assim, cara. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah... Ah, porque o Gleisker. Ele ainda pode... Citar Spikes. É o clássico. Eu vou pra MyLogic mesmo. Decidiria aqui pra MyLogic. Eu normalmente corto essas partes que eu tô pensando. Mas... Eu vou só deixar dessa vez. Ele dá aqui o Erebal que não mata a MyLogic. Exatamente. E não acaba no próximo turn, não. Eu... Eu... As vezes com essa bagulha. Porque não acaba no sétimo. Acaba depois do oitavo. A gente tá no oitavo agora. Tá ligado? E bem. Agora sim ele dá o Erebal. Ai, que divertido aí. Gameplay divertida... Divertidíssima aqui. Com o Ocean Mia. E bem. O que vai tá acontecendo agora é... É... É o do Leaf Storm. Né? Ai ele... Não. Ai ele não morre. Ah. Assim. Tanto faz o que eu vou fazer aqui. É meio que tanto faz. Eu vou só tá aqui... Acelerando aqui... A parte do jogo. Eu entro aqui do Leaf Storm. Ele troca pro Periper. Exatamente. E aí... Depois aqui. O Periper talvez morre. Talvez não morre. Geralmente não morre. Eu acerto o Leaf Storm aqui. Ah. Poxa vida. Não era pra tá morrer. Nossa. O que eu acho incrível. É que eu tenho um azar em algumas coisas. Porque... Isso do Periper morreu ou não. Como eu já usei muito... Já usei muito Serperio. Também já usei muito o Periper. Tem vezes que não mata, né? O bagulho. Ah. Eu acho que o Gigadinho... É. Gigadinho já é o suficiente. E tem vezes que não mata, né? O Leaf Storm, né? Ai que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Ai que lindo, gente. Matamos a Kindra. Fazendo jeito meio... Mas bem. Então faz. Isso é muito bom. Ter errado aqui esse Dracometor. Não mataria, né? Porque a gente sabe... A gente não. Vocês sabem aqui que é a South Vash. A minha Serperio. Mas mano. Não ter matado... O... Qual o nome desse bicho? Não ter matado a Serperio aqui... Não ter acertado o Dracometor é muito bom. Porque eu ia ficar com menos HP na Serperio. E como ela tá com HP cheio agora é muito bom. Ele deu o turn mesmo. E agora vem provavelmente o Zapdos. Ou se não, vem ali o coisinha... O Crown Out para dar o Aquajet. Mas... É, eu que vi os Zapdos mesmo. Bem. Eu só tenho que matar os Zapdos e Belive ali com os outros Pokémons. Ele não consegue passar da minha Serperio, mas... Só se eu errar algum Leaf Storm. Porque eu só preciso acertar um Leaf Storm ali. E dependendo da situação eu não vou precisar acertar ou errar nenhum. Ahn... Agora eu vou dar Spikes mesmo. Ele provavelmente vai ser mais rápido. Os Zapdos não, não foi. O que indica que ele não é super ofensivo. Ele não é Max Speed pelo menos. Veio a Rickene. Vamos ver se o Rickene matou. Matou aqui o nosso... O nosso... Qual o nome? O nosso Gliscor. E agora o que eu vou tá fazendo, rapaziada? Eu vou tá simplesmente indo aqui para o King of Hell. Que é o meu Hydreigon. E o seguinte, mano. Eu vou dar aqui Dragon Pulse. Joga um Pulse. Simples. 53% E... Veio... Ok, ok. E vamos ver se matou ou matou. Ok. É Zapdos aqui Spikes. Que... É ok. Bem, eu acho que é ruim pra gente. Leaf Storm não sei se mata aqui o Zapdos. Afinal, eu não sei... Quão... Buque esse Zapdos é. E eu não sei se eu só dou Bullet Punch mesmo. Com o meu Insider. Eu posso jogar o jogo fora aqui. Se eu fazer... Ah... Coisa Y ou coisa... Ah, mano. Eu tô com medo. Ah... O que eu preciso do Insider também. Nossa, não tem pontos. Hum... Pensa. Tô pensando. Tô pensando. Tô pensando. Eu posso só dar Dragon Pulse também. Ok. Eu só vou aqui pro... Pro meu Insider. Membro do Bullet Punch. Simples e rápido. O Bullet Punch aqui. Ele vai clicar rápido, né? Deve ser o Hurricane. Eu dou o meu Bullet Punch. E... Ah, mano. É sempre em momentos duvidosos em que eu tenho a sorte, sabe? Eu tenho convicção que mataria o Bullet Punch. Afinal, o Zapdos aqui, né? Não é Max HP. Mas aí, dá um crítico aqui, né? Pra os leigos vai ser um crítico que importou. E bem, agora o que eu faço? Eu acho que eu mato o... O Gengar. É. É. É simplesmente o receio de jogar o jogo fora. Porque eu faço isso com tanta frequência que quando eu cheguei nessas horas eu... Eu fico... Não nervoso, mas... Tentando não fazer merda. Waterfall. Não é Crab Hammer. É Waterfall. Tá bom, então. Ele deu aqui o Waterfall na cara do nosso Insider. Ativar Life Orb. Vai levar o dano do Poison. E aqui, eu tenho aqui duas escolhas. A escolha em que eu dou Leaf Storm. Ou a escolha em que eu dou Giga Drain. Eu imagino que pra eu ganhar não importe aqui o que eu vou fazer. Eu imagino que eu posso aqui dar simplesmente Leaf Storm. Leaf Storm não dá Giga Drain, né? Porque se eu dou... Se eu dou Storm e erro, ele dá Crunch ou eu perco o jogo. Se eu dou Giga Drain... Ahn... Deixa eu contar o sonho da chuva. O Periper entrou e morreu. Aí a Kindra morreu ali pro... Pro Giga Drain. Peripto em troca, né? Exato, entrou em troca. Então entrou o Periper e morreu. Aí depois... O Kindra entrou e morreu. Dois. Aí depois... O que aconteceu depois disso? Depois da Kindra morrer foi o que? Gente, eu não lembro. Calma aí. Eu vou ter que olhar o chat. Depois aqui, Periper. Depois da Kindra. Aí o Sazer entrou e deu turn. Três. Aí o Zab deu Hurricane. Um. Hurricane. Dois. Cinco. Aí Bullet agora seis. Scroll Down to Waterfall. Que acaba no próximo turn na Rain. Eu vou estar dando só de Giga Drain mesmo. Ele trocou. O que é bom pra gente. Porque agora eu simplesmente... Posso dar aqui... O meu... O meu... Ai caramba. Eu posso ir dentro da Rainer Power Fire agora tranquilamente. Só que eu não sei se eu vou fazer isso. Eu acho que eu posso fazer... Ah! Olha só. O Sazer do cara é Leftovers. É... É... Simples. Rainer Power Fire. E abraço. Simples assim. O Giga Drain deu 7,9. Ele não é careful. E bem. Escolha estranha aqui... Pra esse Sazer, né? O Sazer com Leftovers na Rain. Quer dizer... Eu tenho Satisford Dense, obviamente. Mas... Blah! Não... Não precisa. Não precisa. Eu acho que eu fiz aqui jogadas... Ok. Mas poderiam ter sido melhores. É um dos pontos da partida. Mas isso já não importa mais. Porque a vitória é nossa. Agora do Rainer Power Fire também nesse Ferrotorne. Tem ali o Crown Downs ali. Enfim. Fim de jogo, rapaziada. Vamos ver aqui a morte do Ferrotorne e do Crown Downs. Ele deu Protect. Pra quê, cara? Pra quê, mano? Esses caras... Eles sabem que perdeu. Mas quer enrolar. Quer... Não sei. Eu não entendo. A mente de algumas pessoas. Sabe? Tem um jogo perdido e fica enrolando. Só... Pra provocar. Sei lá pra quê, mano. Não sei. Eu realmente queria entender. Porque eu nunca fiz isso. E depois de um gracioso tempo ali. Ele gastou mais de um minuto pra jogar. E, bem. Agora sim a gente matou o Ferrotorne e o Crown Downs. E, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo mais curto pra vocês. Usando aqui um ofensivozinho aqui com o MyLot. Ela não pôde fazer muito. Muito, mas ela deu 43% no Ferrotorne. Foi ali a minha entrada pra Kindle. Que me ajudou aqui a obter essa vitória. E, bem. Ah, se pá. Eu falei que eu não tive sorte ali no Bullet Punch. Mas eu tive sorte ali no... Na Kindle, né? Isso é verdade. O Dracometor não mataria o Serpeter. Mas daria muito dano. E talvez não ganhasse. Se, né. Tivesse acontecido de não errar. Só sei que, bem. Acabou. Ganhamos. Contra chinês. Vitória. Haxeando a reparação histórica. Por que reparação histórica, Oliver? Porque eles me haxeiam muito, ok? Não confunda as coisas. Então, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se você não deu o like. Muito bem. Muito bem. Aqui os membros do canal, mano. Agora são sete membros. Muito bem. Muito bem. Muito bem. De verdade. Espero que vocês já tenham visto o vídeo guia, né. Que eu disponibilizei pros membros. Se vocês estão curiosos pra saber o que tem nesse vídeo guia. Vira membro também. Então, bem. Bem, o que é isso, rapaziada. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É isso. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho